Eu tô enfrentando pra gravar, gravando lá o pé de jaca, irmãos e amigos, 240 pais, não é fácil não, mostrar lá o pé de jaca, ver se tem muita jaca lá. Cerca de arame, rasguei a camisa, cortei a perna, pra passar aqui ó, deu trabalho, quase eu, arame farpado, passando aqui, não deu pra abrir a porteira, aí eu tô indo lá pro pé de jaca, olha aí ó, que tá escorrendo ó, cortei agora. Muito pé de coco, ó, vai até lá embaixo, e aí lá embaixo, tá o rio Tietê, lá embaixo, né, e aqui os pé de coco, mas não tem coco não, acho que pegaram tudo, tá bom? Vamos fazer pra atravessar aqui, deixa eu ver que dá pra dar a volta. Há mais de 4, 5 anos que eu não venho pra cá, tá muito estranho aqui, olha aquela eucalipto danado aqui ó, perigoso ter cobra aqui, muito estranho aqui. Olha aquela eucalipto seco aqui, tudo esquisito, olha, que matarela, não tem jeito aqui, tá meio complicado pra andar aqui dentro. Olha um buraco de tatu aqui, olha, árvore seca, pau caído, chegamos no pé de jaca. Oxe, que pé de jaca difícil, e eu não gravei o caminho todo não, porque eu vim enroscando perna e tudo aí, na cerca, mas cheguei tem pé, tem jaca assim ó, aí vocês vão ver o tamanho da jaca e como que tem jaca aqui no meio do mato. No meio do mato, essa é jaca dura, por isso que ninguém pega ó, jaca dura ó, no meio do pasto ó, no meio do pasto, essa é jaca dura ó, tá caindo no chão, caindo no chão ó, tá vendo? Jaca dura, jaca dura, essa daqui é jaca dura ó, tem madura lá em cima ó, tá vendo? Olha quanta que tem no pé de jaca que ninguém pega ó, olha, ó, tá vendo ó, ó, lá em cima ó, olha como que diz se eu tá de jaca ó, no meio do mato, tá vendo? É uma fartura aqui, olha ali, olha quanta manga ainda tem aqui, ó, que dia hoje? Hoje é dezembro né, dia 11, dia 10, de 2018 ó, olha as mangueta aí, ainda tem, agora essa aqui é da mole ó, jaca mole, Aquela ali é dura ó, aquela ali é dura ó, aquela ali é dura, mas essa aqui é mole ó, tem bastante aí, mas essa jaca é muito grande, muito grande, ela dá grande, agora, agora, faz bastante tempo que eu vim aqui, Por ela já tá bem velha, ela não tá dando muito grande mais não ó, mas mesmo assim, olha o tamanho da jaca, ó, é porque ela não tá aqui, senão eu ia medir pra vocês, ó, bem pertinho aqui ó, ali o rio Tietê ali embaixo ó, aqui ó, bem pertinho ó, a jaca aqui ó, Ó, ó quanta jaca aqui, beladinha ó, eu não tô pondo nem zoom aqui né, aqui não tá nem com zoom tá, um pouquinho de zoom tá, um pouquinho de zoom tá assim, ó, aqui, tá aqui, Meio, eu tô quase alcançando nela ó, tá vendo ó, tá bem baixinho, e o cheiro aqui tá bem forte de jaca, tem uma jaca madura aqui, e se cair um trem nessa minha cabeça, hein, Que que vira o Natal, hein, Natal cara de pau fica legal, hein, aí tá, vira mingau, não tem jeito mais não, Olha, mas elas ficam aqui embaixo, ó, eu tô olhando aqui também que não tem, ó, tá bom, então é assim, mas eu vou tirar uma, Eu vou ficar aqui numa posição, pra mim pôr um zoom aqui, pra vocês verem o Tietê, como é perto daqui também, ó, Olha ele ali ó, tá vendo, foi mais linda, ali naquela posição pega tucunaré bastante, Você vai ali com, na época que tá aberta a pesca, o camarão, pega tucunaré demais, tá bom, irmãos e amigos, Fica um abraço, uma moita bonita aqui, né, mas, a gente vê que o mato tá muito grande, Primeiro aqui era bem pleninho, né, sem mato, ali, uma ceriema ali no meio do mato, ó, Eu engoli o mosquito agora, olha lá a ceriema lá no meio do mato, tá vendo, ó, Ela tá lá no meio do mato, não sei o que vai dar pra ver no vídeo, ó, Ali, ó, atrás da ceriema lá, daquele pau seco, ó, tá vendo ela andar lá, não sei o que eu tô focalizando nela, Olha ela lá, aquela, a ceriema de mato grosso, olha lá, tá lá atrás, né, acho que dá pra ver, Assim, depois, no vídeo, é, no celular é mais difícil, mas na televisão, se pôr no YouTube, na televisão, dá pra ver, Tá bom, um abraço, tudo de bom, o vídeo vai ficar bem, cumprido esse vídeo, mas assiste até o fim, Dá um like, pega e inscreve no canal, foi um sacrifício pro velho vir aqui embaixo, machuquei tudo, Mas, vocês, é, é do canal, tchau, um abraço, um beijo no coração,